Gente, vem cá, perseguição, ultrapassagem, acidente. Um motorista revoltado quase provoca uma tragédia. É isso, gente, ó. 7h16 da manhã. O negócio foi feio, quase levou o muro, quase levou tudo, roda. As imagens são impressionantes. É possível ver o momento em que o veículo Siena Vermelho roda na pista. O motorista perde o controle da direção. Note que o Siena é empurrado por uma blazer preta que joga o carro no poste. Depois de bater a lateral no poste, as imagens mostram o Siena passando raspando entre o muro da casa e a árvore. Por muito pouco, não bate de frente com ela. O acidente parece ter sido intencional. A vítima, que tem medo de ser identificada, conta que naquela manhã ela seguia para o trabalho, quando, ao ultrapassar a blazer no contorno norte, passou a ser perseguida pelo motorista, que bateu várias vezes no carro. Quando chegou no viaduto aqui, próximo à entrada Santa Felicidade, ele colidiu na traseira do meu carro. E daí, assim, que eu passei o viaduto para entrar para cá, próximo à entrada aqui, ele colidiu novamente, eu colidi na traseira da van branca aqui. E assim, ele veio colidindo na traseira do meu carro. A vítima não entende por que o motorista da blazer agiu dessa forma. E explica que não teve motivo ou qualquer provocação que justificasse toda essa fúria. E não teve nada, não teve uma discussão? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Na verdade, foi a primeira vez que eu vi essa blazer na minha frente. O carro da vítima foi retirado do local de Guincho. Ficou bastante amassado, com arranhões dos dois lados. A frente e o farol do lado esquerdo ficaram completamente destruídos. E desde o dia do acidente, está em uma oficina. O meu carro, ele deixou o carro em situação. Nossa, ele entortou tudo no meu carro, tudo por conta dele. Só depois de tudo o acontecido, a vítima notou um buraco na porta traseira do lado direito do carro. Essa marca parece de tiro. O motorista do Siena não se recorda de ter ouvido o disparo. Mas confirma que a todo o tempo, o motorista da blazer tentava emparelhar com ele. Segundo a gravação das câmeras que ele passou em seguida, que ele bateu, que ele foi controlando a velocidade, ele ia fazer alguma coisa comigo. O motorista da blazer preta ainda não foi identificado. Mas o caso está com a polícia civil. E mais câmeras de segurança da região poderão ajudar na identificação dele. É injusto, né? O que ele fez ali foi... Tem uma dificuldade nessa história, né? Se o local for de ultrapassagem proibida, aí pode se complicar também o motorista até do carro vermelho. O outro que fechou, por óbvio, que vai ter as suas complicações. Mas aí todo mundo pode ser chamado à responsabilidade. Isso pode acabar acontecendo, sim. Agora, por uma ultrapassagem, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar, né, gente? Não tem nem pintura de faixa, não tem nem como saber se pode ou se não pode, porque é uma rua. Coisa corriqueira do dia a dia e tudo mais. Pode ser da batida aquela marca? Pode. De um tiro também? Claro que pode. Mas é um mundo paralelo. Tem gente que entra no próprio veículo e vive um mundo paralelo. Quando se fecha dentro daquela cabine, que é de metal, vidro e partes de componentes eletrônicos, parece que cria um outro mundo, em que naquele mundo a lei e a ordem é dela, não a lei e a ordem que está estabelecida. Ela cria as próprias regras. Ela sabe das suas reações. A pessoa toma atitudes que ela não tomaria se estivesse fora do veículo. E isso é explicado até pela psicologia forense. Tem psicologia do trânsito também que explica isso. O camarada começa a ter reações que ele não teria se estivesse, por exemplo, caminhando pelo meio da rua, se estivesse com outras pessoas. Mas naquele mundo que ele cria, onde as regras são dele, nada pode. Absolutamente nada pode. Que barbaridade, né? Que barbaridade. Por isso que o trânsito é tão perigoso. Então evite o máximo possível. Evite as confusões de trânsito. Foi uma pancada feia, hein? Para levar um muro desse aí não custa nada. Imagine aqui, poderíamos estar falando de uma tragédia. Gente, eu quero que você venha.